E aí, galerinha, quem fala é o Everton do canal, é Tio Filhos Lagas. Bom, rapazinha, eu acho que estou aqui para mais uma live. Estou um pouco cansado, então se eu não falar muito, eu estou muito cansado que eu vou para a piscina, praia, depois e tal. Eu lhe tardando muito de tanta água, de piscina e de mar misturado, né? Então, sabe como é, estou com a mazela do caramba. Então, a live de hoje vai ser um pouco diferente, né? Estou bem cansadão aqui, então é isso aí, rapazinha. Já estou postando um vídeo novo, está só carregando e enviando aí. Vídeo novo! Foi isso aí, galera. Floguei! Está aqui, ó, em cima. Ai, ai! Tchau! 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 Obrigado por assistir.